E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre apostas em duplas, beleza? Duplas com odds baixas, o que é que eu acho sobre isso? Então antes de eu trazer o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem um like, deixem o gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho porque sempre que eu postar um vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Agora vamos lá para o conteúdo então, muita gente desde o começo do meu canal, das minhas apostas, via que eu trazia muitas duplas e eu tinha uma margem de acesso boas nessas duplas, a famosa dupla do Brasileirão que eu passei muito tempo trazendo ali em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro e a gente tinha uma margem de acesso muito boa mas o que acontece, por que foi que eu parei de fazer essas duplas e hoje muita gente me pergunta ou seja, o que é que você acha de duplas com odds baixas? Você pega ali dois jogos com odds de 1 em 50, 1 em 30, 1 em 40 e somar, o que é que você acha disso? E eu vou falar meu ponto de vista, o que foi que eu fiz eu parar de fazer essas duplas e eu acredito que muita gente vai entender a mesma coisa, porque foi uma coisa que saiu do lado do Instagram eu estava comentando com o pessoal e o pessoal estava falando das dificuldades realmente que sentia ao fazer essas duplas então vamos lá, é muito fácil você separar um jogo que está pagando 1 em 30, 1 em 40, 1 em 50 que tem muita margem, que tem uma tendência, uma probabilidade muito alta de acontecer um evento seja um time para vencer, seja um acima de 2,5 com grande probabilidade, um acima de 1,5 um ambas marcam que está pagando bem, existem infinitos mercados que vocês podem utilizar até um time que está pagando na vitória, está pagando 2, mas você vai lá e coloca o empate anula para ficar mais seguro então são várias as possibilidades que você tem para que você possa fazer uma dupla e somar com outro resultado e fazer sua aposta só que o problema não é fazer essas duplas, tudo bem você fazer o problema é que você acaba forçando muito a barra para estar sempre fazendo essas duplas então todos os dias você vai lá e vai buscar um jogo seguro entre aspas porque com o tempo você vai perceber que as odds não querem dizer que a probabilidade de fato de acontecer aquele evento é aquela você tem que fazer a sua análise, procurar saber sobre os desfalques as estatísticas para saber se vale a pena aquela odd ou não você vai perceber que no longo prazo você vai precisar pegar odds de valor para que você possa vencer o longo prazo porque quando você pega uma odd de 1,50 e essa odd não tem valor quando era para essa odd estar 1,70 por exemplo lá na frente você vai fazer suas apostas e você vai acabar perdendo para o longo prazo porque essas odds não teriam valor e com as apostas duplas você acaba fazendo muito isso você seleciona aqui um jogo sem valor aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui e acaba fazendo essas apostas simplesmente para formar a dupla e aí você acaba forçando muitas entradas, acaba deixando de pegar odds de valor para fazer uma aposta dupla com odds sem valor então ao invés de você pegar um time para vencer com odds de 2 e você necessitar somente do resultado desse time para vencer você acaba pegando esse time para vencer, pega um empate e anula soma com outro resultado e aí agora você fica dependendo de 2 jogos dependendo de 2 resultados para que você possa ganhar a aposta e muitas vezes você vai perder a dupla e vai ficar por um time você vai acertar um e errar outro e se você utilizasse uma odd alta naquele time você vai perceber que é muito mais fácil você acertar um time do que 2 ou até 3 que muita gente acaba fazendo tripla então esse é o principal mal da pessoa que faz duplas você força a entrada, você deixa de aproveitar boas oportunidades justamente para poder fazer essas duplas e aí para o seu desenvolvimento como apostador você acaba ficando preso a isso e eu sei que é difícil você largar as duplas porque você já está acostumado a fazer isso há muito tempo mas isso faz um mal enorme para você e eu só dei um crescimento grande dentro das apostas esportivas quando eu deixei as duplas de lado e foquei em fazer apostas nas casas asiáticas hoje eu sou lucrativo no mercado asiático que é um mercado muito difícil de ser lucrativo e aí é graças a abandonar de fato as duplas então é muito bom você separar um resultado que tem grande tendência de acontecer e formar uma dupla sim, bacana porém, isso no longo prazo vai fazer mal a você principalmente se você trata a dupla como prioridade você tem que tratar as apostas de valor como prioridade você tem que aprender a precificar uma partida e é com isso que você vai ser lucrativo nas apostas esportivas e ter uma renda extra com as apostas espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero que eu tenha sido claro se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para que eu possa responder para você lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos que são viciados em duplas para que ele possa cair na real sobre o que de fato são essas apostas duplas e o mal que ela faz você consegue sim ser lucrativo nas duplas mas isso é prejudicial para você como apostador beleza? se gostou do vídeo, deixa o like se não gostou, deixa o deslike valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau